Música Ô Guma, você vai cantar também, Guma? Não canto nada. Depois que eu casei, nem mulher mais eu canto. Ei, vai levar o que puxou de orelha, hein? Desaprende, né? Acho bom. Não vou nem falar, não vou nem comentar, não. Depois a gente conversa, né, gente? Vamos lá, mais uma, então. Oba! Adoro. Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me têm deixado ver Agora eu vou viver Eu quero partir de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele E o pensamento me parar Oh, uma louca tempestade Eu quero ser uma tarde gris Eu quero que a chuva corra sobre o rio O rio que corra escorre em mim As águas que me querem levar tão longe Tão longe que me façam esquecer De ti Tão longe que me façam esquecer De ti Muito bom, muito bom Eu estava esquecendo também de Sarah Freitas, né? Ela é filha de Mozart Que fez participação com a gente também na TV E para todos, né? Que participaram do programa ensaio na TV regional Porque é difícil a gente lembrar de todos, né? Mas é agradecer a todos aí Que participam do meu programa ensaio na TV regional E é isso aí É oportunidade aparecendo É coisas novas aparecendo aí Carol, Abreu também junto com a gente aqui ao vivo, né? Aqui no sítio de Itacoari Muito bom Vai aparecer mais coisas novas aí para vocês Vocês aguardem E Carol Logo mais vou pedir para você cantar outra música Logo em seguida a gente fazer nossos agradecimentos Que logo mais vocês vão ter um show aí também para fazer, né? Já tem que preparar a voz, segurar um pouquinho Que a gente sabe que desgasta um pouco, né? Fala para mim, assim Qual é a alegria? Qual é o seu sonho? Porque todos nós temos um sonho, né? O sonho não acaba A gente, mesmo que não seja concretizado Mas a gente tenta alcançá-lo Diga para mim, então Qual é o seu sonho? Qual é a felicidade? De estar aí mostrando o seu talento para todos aí Da nossa região? Então Sonho, eu acho que eu já realizei Sabe? Claro que a gente quer chegar no patamar maior Sempre, né? O que a gente busca Mas sonho, eu realizei Porque eu consegui Nós conseguimos Atingir um público muito bacana A gente conseguiu levar a nossa música para vários estados Sabe? E para a gente é uma satisfação, assim, absurda E o sonho é seguir O sonho é Seguir trabalhando Seguir trabalhando Conquistar mais caminhos Conquistar mais lugares Sabe? E o sonho realizado é Ver as pessoas que vão no nosso show Cantando Vibrando E torcendo pelo nosso trabalho Receber um abraço no final do show Um abraço emocionado Dizendo que a música que a gente cantou Que a gente tocou Tocou no coração Delas Para mim é a maior realização Então o sonho é Seguir em frente E ir vencendo as etapas E conquistar mais Sem perder a humildade E sem perder quem eu sou A essência do quem eu sou Sim Sim A minha essência Eu não vou perder Não quero perder nunca Isso aí A gente fica contente com isso Porque Caminhos Obstáculos Barreiras Surgem durante a nossa travessia Mas que essas barreiras Sejam derrubadas por vocês Que os sonhos de vocês Sejam concretizados sempre Que vocês levem O amor O carinho que vocês têm Esse afeto Que vocês levam Para o público Que assistem O show de vocês Que vocês sejam Muito sucesso mesmo Na vida de vocês Que a gente deseja Eu tenho palavras Para agradecer Bate Uma emoção Grande Porque Está aqui hoje A gente está Já há quase dois anos Fazendo shows Assim Seguidos e seguidos Sem respirar E é cansativo Mas é muita satisfação Que a gente tem Quando a gente termina O show E vê que as pessoas Estão felizes E que a gente conseguiu É claro que a gente Procura sempre melhorar A gente tem que estar Sempre evoluindo Que a gente tem Que dar o melhor Para quem está nos recebendo E é isso Eu quero agradecer O programa Quero agradecer a você Marcos Pela oportunidade Vocês que estão aí Por trás das câmeras Muito, muito obrigada mesmo Que Deus Abençoe Cada um de vocês E que vocês também Sigam um caminho De muita luz De muita paz E de muito sucesso Porque vocês merecem É isso aí Então agora Para a gente encerrar Negúma Vamos cantar aquela música Especial Que eu sei que você preparou aí Logo após a gente vai fazer Os encerramentos Vai fazer os agradecimentos E é isso aí Vida que segue E vamos aí A luta Que vocês precisarem Do programa TV regional Programa ensaio Já tem meu contato Carol Qualquer coisa Qualquer novidade Você entra em contato Comigo lá E a gente prepara tudo Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos fechar com a nossa Grande rainha Vamos de Rita Lee Meu bem Você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Olhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar De tanto a gente se beijar De tanto a gente se beijar Imaginar Como que se beijar De tanto a gente se beijar Nada melhor do que não fazer nada Só pra tentar enrolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra tentar enrolar com você É só pra tentar enrolar com você Meu bem, você me dá Água na boca Água na boca Muito obrigada! Parabéns, parabéns pela grandosa e saudosa Rita Lee, né? Muito bom ouvir as músicas dela, eternas, né? E agradecer ao seu Edson por ter nos cedido esse espaço aqui Taquari, sítio Taquari Vocês aí que nos assistem aí, vai lá no Facebook Procure aí, sítio Taquari Vocês vão gostar do ambiente Vários chalézinhos pra vocês curtirem aqui Festas, né? E agradecer também Eu aproveito o ensejo, né? Porque eu acho que é a primeira vez que acontece isso Ao Duda, né? Que da TV Regional me dá esse Prestígio, né? De apresentar esse programa Ao Gabriel que tá chegando agora Junto com a gente da TV Regional Outros que passaram aí na TV Regional Juracy que tá sempre com a gente também Todos aí, Tião Michele Esse grupo, essa equipe é sensacional Sempre busca aí levar pra vocês o que é de melhor na TV Regional Tudo que acontece na região nós estamos ali Mostrando pra vocês Agradecer a Carol, a Abreu, Kuma Ao Léo por estar aqui junto com a gente Daqui a pouco vai ter o show aí Logo mais, né? É aonde vai ser, Kuma? Vai ser lá no Flamenguinho É, vai ser lá no Flamenguinho O nome já fala, né? Flamengo, Flamenguinho, né? E acompanha, acompanha a Carol Ela vai passar novamente aí o contato dela Instagram pra vocês seguirem E logo mais a gente já faz encerramento aí, tá bom? Obrigado aí a todos aí que nos assistem pela TV Regional Agradecer mais uma vez Segue o nosso trabalho ArrobaAbreu.Carol2018 ArrobaAbreu.Carol2018 Telefone pra contato DDD22 981522808 981522808 Vai ser um prazer ter vocês Ter a presença de vocês No nosso trabalho No nosso Instagram também Pra vocês saberem como que tá Acompanhar, né? Os nossos shows E quero agradecer de todo coração A oportunidade de estar aqui com vocês Duda Só passar a ser tricolor Só pra não perder o costume Ih, todo mundo fez dedinho assim pra mim Só porque eu sou tricolor Flamenguista Ah, tem outro tricolor aqui do meu lado Graças a Deus, né? Pra ajudar Brincadeira, gente Foi um prazer imenso estar aqui com vocês Até uma próxima, se Deus quiser Um beijinho no coração de cada um Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês Na trajetória de vocês E é isso Posso agradecer algumas pessoas Que colaboram com o nosso trabalho? Posso? Quero agradecer ao Marlon Abreu Que faz o meu cabelo Marta Abreu Quero agradecer de todo coração Ao Valkir, da Duarte Boutique Que tá com a gente já há três anos Colaborando com o nosso trabalho E tem muita gente bacana Que faz parte da nossa vida A Gamela também A gente tá lá há quase dois anos Mostrando o nosso trabalho Conhecendo pessoas E é isso, gente Muito obrigada A cada um de vocês Que fazem parte da nossa vida Que fazem parte do nosso trabalho Um beijo no coração Muito obrigada Vamos fechar com a última Vamos fechar então? Vou até ficar de pé nessa, né? Vamos lá então Tô, vamos lá então Tô, vamos lá 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 Tô, vamos lá